Fala galerinha, beleza? Como que vocês estão? Pra quem não me conhece, meu nome é Will, eu falo aqui de Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. Então vai, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha aí com os seus amigos, beleza? Vem com a gente agora em mais uma aventura, em mais um vídeo e conto com vocês, viu? Assista esse vídeo até o final, gente. Se você chegou até esse vídeo aqui, é porque você está se programando pra poder vir até os Estados Unidos. Às vezes você não sabe como preencher a DS, como esse processo todo funciona. Existem muitas assessorias aí que estão cobrando horrores, valores exorbitantes pra poder fazer um processo tão simples como o visto de turista e o visto de estudante, tá bom? Então, galera, estamos com uma parceria com a empresa no Brasil, tá? No Brasil. O nome da empresa é Suporte Vistos, onde vai cobrar de você apenas R$350,00, R$350,00 pra poder preencher a tua DS e vai te explicar como que é o processo, que é um processo bem simples, não precisa você pagar R$1.000,00, R$1.200,00 pra você poder fazer um processo desse pra você e pra tua família, tá bom? Não deixe ser enganado. Se precisar de qualquer coisa, pode me chamar no direct, tá bom? Que eu vou explicar pra vocês certinho como funciona, um pessoal competente vai te dar atenção, vai preencher junto com você via videoconferência todas as informações, tá bom? Pra você não cometer nenhum erro na hora que você for passar pela entrevista com o consulado, com o consul, tá bom? Então, não se deixe ser enganado, tá bom? Por falsas assessorias que cobram valores aí, valores altíssimos e na hora de te atender, na hora de fazer um bom atendimento, eles vão e não te dão a verdadeira assessoria como você deveria ter na hora de você se preparar pra poder passar numa entrevista no consulado, seja no estado que for, tá bom? Então, aguardo vocês, grave esse nome aí, ó, Suporte Vistos. Vamos ver, galerinha do YouTube. Agora estamos saindo aqui do shopping aqui, em Porto Alegre, shopping multi, shopping multi. E vamos partir agora lá pra Gramados, duas horas e... Duas horas e vinte dirigindo, vou no piloto aqui. Duas horas e vinte nós chegamos lá e já começamos a mostrar pra vocês as atrações de Gramados, o Natal lá de Luzes, que a Thelma quer conhecer, as mulheres foram pagar ali o estacionamento. O shopping tá lotado, gente, lotado, lotado, lotado. Beleza? Vamos sair daqui agora, então. Obrigado por vocês acompanharem o vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, beleza? Tamo junto. E nós vamos dividir com vocês essa aventura de van, de van, de Porto Alegre, direto lá pra Gramados agora. Muito top demais. Fala, galerinha! Acabamos de chegar aqui em Gramados, duas horas e vinte minutos de Porto Alegre. Até a Thelma fez parar aqui, ó. Senão ela ia botar um ovo. Ela fez parar. Será que tem alguma coisa? Olha aí, ó. Bem-vindo a Gramado. Bem-vindo a Gramado. Vê na entrada aí, galera? A entrada de Gramados aí, ó, os maizão velho. Legal, hein? Aí, galera, essa aqui é a entrada de Gramados. Vem, amor, o que? As bolonas de Natal, as reninhas, e ali tá o portal. Tá aqui, mano, que tá logo aqui? Peraí, peraí, peraí. Aqui, ó. Olha vocês aí pra cá, ó. Aí, vai. Olha pra cá as três. Aí. Aí. Legal. Bem legal. Vai, vai lá. Vai lá, Simone. Vou tentar pegar uma foto de vocês, eu mirando lá, assim, ó. Obrigado. A foto. Aí, ó. Consegui. Ficou da hora. Ficou da hora. Olha que legal, galera. Olha. A entrada. Pé de bola eu não quero, não. Hum. Olha a grama aí, ó. Pisa na grama. Aqui, é esse. Olha lá, ó. Não pise, ó. Ai, que da hora, gente. Muito show. Então, é isso aí, galera. Essa aqui é a entrada de gramados aí. Agora eu vou voltar pra van ali. Vou voltar pra van. E vamos pra cidade. Vamos conhecer. Olha a galera, que da hora. Paramos nessa. Estamos aqui em gramado. Olha que delícia. Provamos aqui. Já provamos tudo aqui. Depois você se inscreve no nosso canal lá, o USA. Vem, ó. Cada uma sai por... R$ 99,90. R$ 99,90. E se quiser outra, daí a gente tem a degustação, sai por R$ 65,00. Quando você vier a gramados, não deixe de passar aqui qual o nome da sua loja? Adega Levy Concept. Adega Levy. Vinho barato e muito bom só aqui. Aí, tá vendo? Vinho barato e muito bom. E gostoso mesmo. Gostei, viu, galera? O suco deles, o vinho é muito bom. Doce. Uma doçura. Top demais, cara. Tem queijo também, ó. Se liga aí, ó. Tem queijinho, queijo. Deixa eles terminarem de atender eles, que eu já pego o meu. Tem chocolate também, ó. Chocolate, tá vendo? Legal. Chocolate da região. Não mexe não, filho. Esse aqui, galera. Esse aqui é muito gostoso. Você tomou o suco, Hanna? Tomou o suco? Não. Toma esse aqui, filho, ó. Segura aí. Tão pouquinho. Vai por mim, que você vai gostar. Pode tomar. Vai lá. E aí? Ah, sério. Só um pouquinho, só. Gostei muito. Gostou, mãe? Ela é de R$109,90. Vamos lá. Vamos acertar lá, Téo? Então, o meu, qual que é os doces? Os doces, o seu é esse aqui. Esse aqui, né? É um kit, né? Que o senhor escolheu. Tá, esse aqui sai? R$99,90. R$99,90, tá? Então, coloca mais um desse, faz favor. Mais um kit, o mesmo vinho? Isso, isso. E mais um suco desse aí? Desse tinho? Isso, aham. Tá. É, esse é o mais escuro, né? Isso. Isso. Isso, 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 isso. Opa. Aí, ó. Tá vendo, gente? Nós ganhamos um vinho do brother aqui, ó. Tá vendo? Obrigado, amigo. Você é um amigo. Quando vocês veem a gramada e veem a de Curitiba, não deixem de passar aqui, hein? Vou fazer a propaganda pra vocês lá no meu canal, ó, hein? Isso aqui é já no portal. Já no portal. Chegou no portal aqui na direita, vocês param. Aceita Pix, aceita cartão de crédito. Ah, tá vendo? Viado, pode pagar depois. Obrigada, seu Joaquim. Deus lhe pague. Ah, bicho. Ah, bicho. Ah, bicho. Essa bicha não paga o quê, hein? Frango. Frango, velho. Muito legal, gente. Tô brincando, mas o pessoal atende bem mesmo. É bacana, gostei. Mamãe, acerta aqui. Ó, vou levar dois vinhos. Dois vinhos. Depois a gente dá um pra alguém. Tô levando dois sucos pras crianças ali. Dois sucos e um suco mais claro. Eu quero não ser esses dois. O da uva verde. E aí o Hannah quer que leva salame. Eu acho que é. Salame, ela quer. Ela quer. É a do que você escolheu? É, cadê? Não, o dele é esse aqui. Ah, tal. Esse e mais um que... É só os doces, os doces, viu, moço? Os doces. Os tintos, né? O senhor falou que gostou lá. Isso, aquele lá mesmo. É. Não coloca do branco, não, doce. Não, só o tinto. Tá, vou ver com a mamãezinha a gente já viu, beleza? Vamos ver quanto que vai dar a facada aqui, galera. Vocês vão acompanhar ao vivo. Fazer que a pessoa gordura ao vivo. Ao vivo. Lá. Então, o do senhor é o seu esquite. Isso. A copa, né? Isso. Três sucos, isso? Isso. Que aí, no caso, são dois desses aí. Dois sucos. Isso. E um... Aí, galera, ó. Vou colocar. Não vai dar. Colocam duas pequenas. Cada vinho desse é trinta. Trinta e pouco, né? Trinta quanto? É. Isso aí, acho que trinta e três, eu acho. Aí, ó. Ela tá colocando o sucão top ali pra gente levar. Ah, ela tava louca pra vim nesse lugar de gramado aqui. Se eu não viesse em gramado, ela... Você? É. Só arrumar uma roçadeira pra ela agora e pôr ela pra cortar o gramado. Na moral, quanto tempo tu não capina esse quintal seu, maluco? Aqui. Não, não dá não, mano. Tô passando fome não, mas cê é doido. Na moral mesmo, vem, ó. Vem você capinar isso aqui, tô indo embora, mano. Dá não? Cê é doido? Ah, meu Deus. Vamos ver. Aqui é a iniciais, ó. Vê lá, filha, qual que você quer a iniciais, né? Esse aqui é o meu. Dá lá pra mamãe. Aí. E a Ná? Só seu ou a Ná? Dá pra mamãe. N. N. Vamos ver aqui se ficou certo, gente. Tá faltando o vinho, né? Ou não? São três vinhos e três sucos e a copa. E a copa. E não esquece do vinho que eu ganhei. Tem um que eu ganhei. Tem um que só ganhou, né? Isso. É, isso eu ganhei. É doce daí? Ou é seco? E agora? Acho que é bom, né? Acho que é o... É, acho que é o... Não, então não comecei de cada um. Não, não. Não, não. Vou botar todos os jantos aqui, tá? Ah, não tem mais a copa de vocês? A copa? Que que é isso? É uma copinha de fumar. Porque cada um deu cem, não é? Cem. É. Noventa e nove. Noventa e nove, noventa. Com mais noventa e nove. Cem duzentos. Mais quinze. Duzentos. Mais um suco. De trinta e cinco. Mais outro de trinta e cinco. Mais um branco, né? De trinta e nove. Você não quer mais o chaveirinho? Não quer? Não. Quanto que deu? Tá. Fora a copa. Menos o chaveirinho que eu já tinha colocado. Trinta e nove e setenta agora. Trinta e nove. E com a copa? Trinta e nove e setenta. Tchau. Tchau. Então, beleza. Estamos aqui, passando aqui para o Gramado. Gramado, lugar do vinho. Vinho bom. Vinho bom. Copa. Salaminho. É só mato, galera Se vocês não vieram aqui, é mato de um lado e mato do outro Entendeu? Olha que bonito Olha só Bem-vindo a Gramados Estão curtindo a estrada de Gramados Olha as hortências As hortências Nasce hortência que nem mato aqui Se liga aí Decanto as flores Tem um opalão rodando ali Do tempo da onça Faz tempo Se bater em nós da teta Olha que legal Gramados A Thelminha está toda feliz Que está em Gramados É o sonho dela Conhecer Gramados Hoje ela ganhou dois presentes Ganhou o visto Ganhou o visto E está vindo a Gramados Olha só Gente, olha as casas Que da hora Ela só não gostou Que nós compramos uns vinhos Na estrada agora aqui Mas já já eu ganho Esse dia de algum jeito Aqui de volta Olha gente, que bonito Olha só que top Os hotel E se marcasse um hotel aqui Mô Tem pizzaria também Nossa gente, que da hora Nossa gente, que da hora Olha só Hotel aqui Olha os hotel aí galera Hotel Lanche Se você nunca veio a Gramados Vai curtindo aí As ruas de Gramados E nós vamos no Natal da Como é que é? Das luzes Das luzes Olha aí Galera Muito obrigado Por assistir esse vídeo Até aqui Deixa seu like Se inscreva no canal E compartilha Com seus amigos Essas informações Valiosíssimas Sobre a vida De um imigrante Aqui nos Estados Unidos Tamo junto Tchau